E voltamos com mais Final Fantasy 5 Pixel Remaster No episódio passado nós chegamos em Vols, no castelo Tomamos uma surra pra Shiva, né? E... Eu disse que eu ia farmar um pouquinho Eu acabei farmando pouco, tá? A dificuldade de nível dentre a gente e a Shiva A diferença não era muita, então eu farmei só um pouquinho Vambora pro meteorito Ver o que que caiu aqui Talvez a gente derrote a Shiva Ainda nesse episódio Ué? Ué, meteorito Não tem nada aqui? O meteorito caiu e não tem nada pra olhar? Que estranho, né? Ahn... Vamos pra torre, então Vamos ver o que tem na torre O Garula ficou furi... A Garula ficou furiosa de repente e invadiu a torre Não tivemos a mínima chance O rei foi atrás dela, um cavaleiro desconhecido também entrou lá Fomos perigos de surpresa, a Garula nunca tentou atacar ninguém antes Quem é Garula? Quem é Garula, doido? Eita Mata o mago Toma Aê, morreu Rapaz Meu personagem tomou um dano insano na cara Cês viram? Bastão das chamas Aumenta o nosso ataque Vou usar Vou curar todo mundo com poção Na real, peraí Vamos voltar Vamos usar a barraca antes de explorar o lugar aqui dentro Nada de ficar usando as coisas à toa Vamos lá Vamos atrás do rei, mano O rei de Vols entrou aqui que nem louco atrás desse tal Garula Ou dessa tal Garula Cara, como que um ataque consegue dar... Ah, já morreu, cara Quase matou a menina Como que esses inimigos dão tanto dano na gente, cara Insano Ah, vamos lá Pronto Dá duas curinhas e tá bom Ah, não tem nenhuma passagem secreta Vou colocar o achar passagem aqui Não tem, né Não tem nenhuma passagem secreta Nossa Nossa Cara, a Lena tá muito forte Nossa monja Pena que ela tá apanhando Que nem uma mulher da vida, né Uma mulher que trabalha com favores sexuales Cura Vamos lá O rei parece que tá ferido A Garula está lá em cima Por favor, salve o cristal Eita, que o rei tá... Ué Olha que interessante No mapa dá pra ver que tem um lugar pra subir pelas vinhas aqui Ah, olha só que interessante Vamos lá Barraca Ainda bem que eu abri o mapa pra olhar Tem dois baús aqui, né Aqui, ó Tem uma escada aqui, ó Ó, ó Olha Se eu não tivesse prestado atenção Não tinha per... Ai, combate Nossa Deu catatonia na mulher A skill mais... Mais chata do jogo Túnica de seda Como é que eu pego o outro tesouro? Não Ai, minha bunda O outro tesouro não tem um caminho Mas eu vou procurar Eu quero saber se tem um caminho pra pegar o outro tesouro Pera aí Não, pera aí, mano Como é que eu faço pra achar passagem com esse maluco aqui? O jogo fala que eu detecto passagens secretas Como? Pra cá não é? É, não tem Vamos só vazar daqui Quando ela apanha, ela revida, cara Que skill roubada, velho Ah, vamos cair de bunda de novo Ah, tá aberto ali Agora que eu vi Essa... Esse cenário todo cinza Tá bugando a minha vista Aqui, ó Tá aberto aqui O cenário todo cinza me fez Não enxergar a passagem Nossa, mano Beijo da donzela Eu não vou usar mais uma barraca Ou eu uso, vai Eu vou usar mais uma Por que não? Três barracas num vídeo só é foda, né? Vamos lá Vamos enfrentar essa tal garula A torre Sexto andar Ah, vai ter combate no caminho Porque o jogo é troll Nossa, sapo elfo O sapo lá do esgoto do castelo Morre, sapo elfo Eu até agora não achei uma combinação Maneira de classe pro Bart Se eu vou fazer cavaleiro Cavaleiro É... Se eu vou fazer guerreiro Misturado com paladino E tudo mais Se eu vou fazer um paladino, né? Um... Um cavaleiro que cura Eu até agora não achei Ué O caminho do meio era falso, cara Que trollagem Beleza, vamos descer Ai, vou cair de bunda de novo Eu só sei que eu vou ter que ir e voltar pro lugar aqui Sobe aqui, depois sobe no outro Pra poder pegar o baú Bracelete de prata Pronto, a equipa no cara que tá sem, né? O boneco já quebrou o cox Três vezes já, mano Já não anda mais esse boneco Já tá com a bunda toda rachada, já Vamos lá Éter Maravilha Parece que eu cheguei aqui No lugar certo Cadê A poção Vamos lá Estão controlando você? Não estão? Bem, não vou deixar ninguém destruir o cristal Nossa Epa Prepare-se Nossa, que bicho é esse, cara? Roubei poção do bicho, olha Eu vou usar umas skills aqui de defesa pra... Ah lá, defendi Ótimo Ah, não tem nenhuma skill pra usar aqui Vamos tacar fogo no bicho Eu não sei qual é o ponto fraco dele Parece fogo Ih, mano Ele revida dano Foca Usa poção em você Acho que eu vou ficar usando esse cara de suporte O Galuf Porque toda vez que alguém bate Ele... O bicho revida dano no grupo Nossa Boa Defendeu, cara Deixa a Lena bater Coitada O bicho tá revidando dano no grupo, cara Nossa Não bate no grupo, não Deu investida na Lena Eu vou... Caraca, mano Esse bicho é muito forte, cara Nossa, vai matar? Vai matar o outro ali Matou Eu acho que não é uma boa bater Eu acho que não é uma boa bater Morreu Caramba, matou a Ferris Coitada da pirata Caramba Que bicho forte, mano Ainda bem que o chefão não dá XP, né? Ainda bem que o chefão não dá XP, né? O cristal Vai quebrar mais um cristal Outro cristal vai quebrar? Não acredito Tirar só mais um cristal, velho Daqui a pouco não vai ter mais oceano limpo O céu vai ficar sem vento Chegamos tarde demais O cavaleiro ali, ó Tá indo pra onde, doido? Morreu Ah, Lorde Galuf Eu? Você sabe quem eu sou? Lorde Galuf Eu não consegui Protegê-lo Me perdoe Ei, aguenta firme, rapaz Por favor, me diga quem sou eu Cristal do Fogo Protejam Morreu O cara deu o último suspiro dele Ah, mano E aí? Os fragmentos do cristal estão brilhando Eles também vão nos dar seu poder? Dentro do fragmento jaz o espírito de um guerreiro Mago do tempo Legal Dentro do fragmento jaz o espírito de um guerreiro Berserker Legal Ahn Mago vermelho Maneiro, maneiro Invocador Summoner Ahn Cavaleiro Místico Eu nunca vi essa classe Ah, sobrou um ali O que tá acontecendo? A torre tá afundando Sobrou um cristal ali, cara Sobrou um no fundo da sala Oh, oh, como é que eu pego aquele? Aquele cristal Sobrou justamente um Ah, mano Não vai dar Afundou a torre Meu O mar engoliu A gente tá na água Ahn Ahn Alá Sildra Ela engoliu a gente A Sildra 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 Você tá viva Salvos pela Sildra Caramba Caramba Sildra 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 Obrigada Sildra Ela vai morrer, cara Tadinha Ela salvou a gente Mano Mano Não 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 É muito triste O negócio desse Luísa Luísa Mel Maus tratos com animais Dragão Marinho morreu, cara Oh, dá pra entrar no meteorito Peraí Peraí, peraí Eu vou trocar as classes dos personagens, né Já tá na hora, né Vamos vir aqui Profissões Olha só Ganhamos novos Cavaleiro Mago branco Mago negro Invocador Mago Cavaleiro místico Espada Cavaleiro místico faz o quê? Cavaleiro místico faz o quê, doido? Ah, o Berzerk não usa espada Agora eu tô na dúvida Eu acho que eu vou ficar de Eu vou trocar pra cavaleiro místico Vamos lá Ah, encantar arma Interessante Ah, vamos proteger um aliado que tá morrendo ao invés de usar guarda Olha A gente tá otimizado aqui Ah, a Lena A Lena pode ser Berserk, não pode? Full physical damage Acho que eu vou fazer isso com ela Vamos lá Olha a roupa dela, mano De onça Ai, ai Um Berserk sem armas? Ou a gente usa ela com Vamos usar ela Vamos usar ela sem arma Porque ela não tem Ela tá sem arma Então Vamos usar um Berserk sem arma aqui E parece que ela vai dar muito mais dano, hein? Sendo sincero Vamos lá, Galuf Eu acho que um Galuf Invocador É mais poderoso Magia Branca Um Galuf invocador Vai dar muito dano E a Ferris Deixa eu ver Ferris O que que você vai ser? Talvez um Red Mage Acho que eu vou deixar Ferris como Red Mage Ladino Mas Red Mage Beleza Espada longa Eu tô sem as magias necessárias Eu tô só com as magias Base e Conas Vamos ver o que que tem Dentro do cristal aqui Do Cristal não Do Nossa, eu tô falando Os bagulhos errados Do meteorito Será que vai ter aqui embaixo, hein? Tem bicho aqui? Será que tem bicho aqui? Oh Nossa Bates Ele conseguiu Ele se teleportou Não vamos saber Sem tentar Isso Isso tudo me parece muito familiar E o soldado Naquela torre Me conhecia Quem sou eu? Vai lá, Galuf Ah What? Não Pera aí Esse é um meteorito novo? Caramba A gente foi de um meteorito Pro outro, cara Eu queria ir lá Em Vol Se derrotar a Shiva Mas agora? Caramba A gente deu a volta No continente Maluco A gente tem que achar Uma cidade agora Pra cima Pra baixo Não é Só pode ser pra cima Nossa É de lobo Encantar arma com fogo Olha que legal, mano Ah O Red Mage Pode usar todas as habilidades, né? Agora que eu me lembrei Ué Ué Por que a interrogação ali Quando ele ataca? Vamos invocar As Silphides Elas tem no Final Fantasy 4, né? Elas são diferentes aqui? Ah lá Curei todo mundo, mano Nossa Dano de fogo Caraca, velho O grupo tá muito foda, mano Esse grupo Tá muito forte, cara Deixa eu tirar O escudo da Lena Com as mãos vazias Ela vai dar mais dano Ela tá com talento Cara Pra onde é que eu vou aqui, mano? Cadê a cidade? Ah Opa Civilização Meu Que bicho é esse? Tô vivo Beleza Encanta a arma Fogo Invocar Vamos paralisar o inimigo Ah lá Vários peixinhos Ah, mano O combate desse jogo Tá bom demais, galera Porrada Porrada A cura A Lena tá atacando sozinha Depois que eu desequipei as armas dela Cara A Lena é mais forte do grupo Personagem foda Cadê, mano? Civilização Uma ponte Não tem nada aqui Mais um pássaro Zul Encanta com fogo A arma Invocar As piranha De novo Trovão? Será que dá dano? Vamos ver o que dá mais dano no bicho Na mesma coisa Morre, bicho Morreu Daqui a pouco eu tô pegando vida Eu preciso achar uma cidade, cara Uma civilização Alguma coisa Aê, tem uma cidade aqui Matar esses bichos de terra aí Constrição de novo Paralisa o bicho Morreu Conseguimos Carnac Nome estranho Ah, essa é a cidade do fogo Ah lá, peguei o fogo Aqueles cabeçudos da biblioteca dos antigos Ficam dizendo que Devíamos parar de usar o cristal Eles são tão chatos Que a rainha construiu um muro Pra deixá-los longe daqui Hã? Claro Agora vocês não tem mais como chegar à biblioteca É doido Ah, foi o professor Sid Quem fez as máquinas amplificadoras Ele é um gênio Ah, uma horda de monstros Saiu do meteorito Tentando pegar o cristal Agora não estou deixando ninguém Entrar no castelo Caramba, tá O mundo tá indo pra merda O mundo tá horrível Vamos curar todo mundo Ok Vamos comprar uns negócios Pote 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 Não tem nada Aqui não vai ter nada Lá embaixo não tinha nada nos potes Por que as instalagens dos jogos Tem segundo andar Se não vai ter coisa pra gente pegar Deixa eu ver aqui Habilidades Até agora eu não ganhei nenhuma habilidade Ela tá lutando sem arma E tá dando um dano absurdo, mano Eu vou usar guarda Ao invés de proteger O Galuf tá com as magias de invocador Só tem essas, mano Chocobo Que estranho Só tem essas Podia ter mais magias Vamos lá Vamos usar o dinheiro que a gente tem Pra comprar algo que preste Deixa eu ver umas magias aqui Tá trancada Ih, não dá pra comprar nada não Na Cidade do Fogo, não Aqui dá pra comprar arma Faca Dimitril Espada Dimitril Você aí Não se mova Oi Aí estão eles Eles estão com os monstros Eu vi você saindo do meteorito Não tem que negar Não, doido Não Fui preso Eu fui Eu fui preso Eu não tô com os monstros não, cara Caralho Borracha Tá de sacanagem comigo Ah, eu fui preso Ah lá o velho Destruí na parede Ah, caçarola Minha grande fuga me levou a outra cela E era o meu último explosivo também Diacho Esse que é o Cid Todo Cid explode as coisas, né Constrói e explode Ah lá, todo mundo rindo Ah, vocês acham isso engraçado? É, criançada? Ah, não tem importância Meu nome é Cid O quê? O mesmo professor Cid que criou aquelas terríveis máquinas amplificadoras de cristais? Me desculpe pela indelicadeza Não, não precisa se desculpar É verdade No fim das contas A culpa é toda minha Já faz anos Um dia eu encontrei um tomo antigo na biblioteca dos antigos Ele dizia que milhares de anos atrás o poder dos cristais era muito maior do que agora Então eu estudei os cristais em Tycoon, Vols e Karnak e construí as máquinas para amplificá-los Mas eu estava errado Aumentar a emissão de poder deles fez com que se partissem Ah, é tudo minha culpa Mas por que te prenderam? Eu cheguei tarde demais para salvar os cristais de Tycoon e de Vols Pensei que poderia pelo menos salvar o de Karnak Mas quando tentei desligar a máquina me prenderam aqui Então você está no mesmo barco que nós Vocês vieram aqui para proteger o cristal? Sim, eles que nos pediram O que? Um fragmento de cristal? Quem são vocês? Aconteceu uma coisa terrível, professor Cid Já chegou um cara aleatório aí O que foi? Você tinha razão o tempo todo O cristal rachou O que? Eu desliguei o amplificador, mas a emissão do poder do cristal continua aumentando O navio ignimotor Sim, o que tem ele? É provável que o navio esteja drenando o poder do cristal Professor, por favor Precisamos da sua ajuda Não vamos conseguir sozinhos Eu vou levar o bonde comigo Eu preciso da ajuda desses jovens também O que? Eles foram vistos saindo do meteorito Eles estão mancomunados com aquele lobisomem Lobisomem, velho? Que lobisomem, porra? Se eles não puderem ajudar, eu também não posso Tudo bem, professor Vocês vão me ajudar, não vão? É claro que vamos Eu já vou indo para o navio ignimotor Não é um lugar muito seguro no momento Preparem-se e me encontrem lá Estarei esperando Rapaz Salvo pelo Cid de novo Dá para a gente pegar algo aqui? Ah, o fogo não deixa passar O fogo não deixa passar O fogo não deixa entrar nos lugares O fogo não deixa catar nada O fogo não deixa pegar as coisas É, vamos embora Para cá não tem passagem Não Não é possível, mano Tá, depois que eu liberar a abertura Ah, talvez a Shiva, né? Talvez a Shiva apague esses foguinhos Bom, estamos no castelo Karnak Não dá para chegar ao cristal O fogo está bloqueando o caminho A sala do cristal fica nas profundezas Ah, tá bom O navio pode navegar sem vento Descobrimos como usar o poder do cristal do fogo Como combustível Não dá para passar aqui Tem muito fogo, blá, blá, blá Deixa eu passar, desgraçado Tá, o cristal do fogo destrambelhou tudo, mano Destruiu todas as possibilidades De chegar nos lugares Nós tentamos ligar a máquina Antes que o cristal rachasse, mas Falhou, né, otário? Devia ter confiado no seu engenheiro Ah, para cá não deu Ah, nada para cá Vamos subir aqui Dizem que os cristais de Tycoon e Val Se estilhaçaram O cristal rachou e tem um lobisomem a solta Minha nossa, o que mais falta acontecer? Lobisomem, cara Capitão, aguente firme Eita Uma sombra negra Ela... Ah O cara está morrendo Capitão Para onde a gente vai aqui, doido? Lobisomem está atrás do cristal Não há dúvida É estranho, mas o lobisomem não tentou atacar ninguém na cidade O lobisomem que só do meteorito está tentando roubar o cristal Já falou isso, cara Toda hora vocês falam isso Eu não consigo falar com ninguém Aê Karnak prosperou por causa do cristal Será o fim? Não dá para entrar nos lugares que eu quero Não dá para pegar nenhum baú, cara Será que dependemos de mais o cristal? A rainha sumiu Meu Deus, cara Está tudo errado O professor Sid está esperando no navio Onde a rainha pode ter ido numa hora dessas Cara, esse lugar está um caos Literalmente Tem fogo no chão Tem fogo nas portas A rainha desapareceu Que... Que lugar é esse, cara? Esse é o reino mais bagunçado de Final Fantasy Karnak Caramba Ah, o lobisomem Não o deixe entrar Oh, esse não é o lobisomem, não Esse é aquele cara que a gente soltou lá na prisão Nós espantamos os anos explosivos do professor Sid Mas ele vai voltar Podem contar com isso Cara Esse aqui Galera, a culpa é nossa A culpa é nossa Esse lobisomem é aquele que estava na prisão A gente soltou ele Caramba Agora que eu me liguei Galera, é o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano Esse episódio foi muito bom, cara Então no próximo vídeo a gente vai estar Indo até o navio do professor ali E resolvendo as tretas Que a gente precisa resolver Porém Eu acho que eu vou estar indo fazer a Shiva, hein No próximo episódio Vou começar Eu vou ir pra Shiva Aí eu volto pra cá, hein Beleza? Fui! Fui! Fui!